Oi gente, meu nome é Michelle Pereni, eu sou estudante de nutrição e hoje eu venho trazer uma grande novidade pra vocês. Tem mais ou menos dois anos que eu lanço no Instagram o desafio melhor de mim, que é um desafio onde o objetivo é você ter uma alimentação mais saudável e finalmente fazer as pazes com a comida. No último desafio eu perguntei para as meninas que participaram qual que é o seu maior medo e eu fiquei assustada com a quantidade de respostas parecidas que eu recebi delas. Olha só então as coisas que mais se repetiram, medo de nunca mudar, medo de não vencer, medo de não conseguir ter autoestima, medo de voltar a ter a compulsão, medo de não alcançar os objetivos, medo de falhar, de fracassar, de engordar, de ser aceita e de se frustrar. E aí eu comecei a me perguntar como que eu posso ajudar essas pessoas, que é muito triste ler tudo isso, porque não precisa ser assim. Foi aí que eu tive a grande ideia de lançar um curso do desafio melhor de mim, gente. E sério, tá tão incrível, eu fiz com tanto carinho. Nesse curso eu tô juntando as principais coisas pra você finalmente fazer as pazes com a comida, pra você ter uma alimentação saudável e você entender e você aprender que não é tão difícil quanto parece. Hoje em dia a gente recebe muita informação nova, a gente não sabe no que acreditar, toda hora é um modismo diferente. Então com esse curso eu prometo pra vocês que vocês nunca mais vão ser enganadas e vocês finalmente vão conseguir atingir o objetivo de vocês. O desafio melhor de mim é justamente isso, você descobrir o seu melhor, você entregar o seu melhor e colher bons resultados. Vai ser muito bacana porque o curso eu separei um cronograma direitinho pra vocês, então ele vai ser separado em três módulos. O primeiro vai ser alimentação, onde vocês vão aprender todos os mitos e verdades sobre alimentação, o que realmente é comida de verdade, se carboidrato a noite engorda, se gordura não pode comer, todas essas coisas vocês vão aprender. No segundo módulo a gente vai aprender um pouquinho como se planejar melhor. Então dentro do curso eu já vou fornecer pra vocês dois planners, um motivacional, onde você vai trabalhar exercícios pra você realmente descobrir qual é o subjetivo e aonde você quer chegar. E o outro planner que é mais voltado pra alimentação, pra você ter um controle diário. O terceiro módulo, não menos importante, a gente vai tratar mais o psicológico, gente, porque não tem jeito, não tem como a gente tentar mudar os nossos hábitos sem entender o que tá acontecendo na nossa mente. Muitas vezes a gente não consegue seguir um padrão de alimentação saudável, de dietas e essas coisas, porque a gente não tá bem da mente, ou a gente tem algum transtorno alimentar. Nessa parte eu vou tratar apenas compartilhando minhas experiências, porque eu queria muito que dois anos atrás alguém pudesse ter me falado tudo isso, pra conseguir ficar mais leve comigo mesma. Eu fiz então todo esse curso com muito carinho, desenvolvi com muito amor, e eu coloquei um preço super acessível pra qualquer um ter a oportunidade de comprar, pode parcelar, pode fazer quantas vezes. E se você não gostar, assistir todos os vídeos e sentir que não foi útil pra você, que eu não agreguei nada na sua vida, fica tranquilo que eu devolvo o seu dinheiro. O meu intuito não é enganar ninguém, eu quero que você aprenda comigo, que você descubra realmente o que é uma alimentação saudável, conseguir fazer isso de maneira natural, e perder esse medo, essa angústia que a gente sofre quando se trata em dieta, em se alimentar e tudo mais. Se você sentiu interesse então, é só você clicar no link aqui embaixo, que você já vai garantir acesso imediato ao curso. Muito obrigada por ter me dado essa oportunidade, espero que você goste do meu trabalho, e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, pra gente conseguir plantar essa sementinha dentro de cada um, tá bom? Muito obrigada e um beijo!